Olha uma notícia urgente, notícia dessa noite, madrugada, o cantor sertanejo Maurílio, que faz dupla com Luísa, tá internado em estado gravíssimo depois de passar mal, né? Ele tava gravando um DVD, começou a sentir dores no peito, foi levado de maneira urgente até o hospital e me parece que os médicos já disseram, né, que ele tá vivo até agora e a gente espera que se recupere logo pra voltar à atividade, mas que ele sobreviveu, ô Fê, justamente por conta da distância. Em três minutos ele já tava no hospital, ô Fê, conta essa história pro Brasil. Quanto que tem, tem sob e som isso aí? Só pra vocês saberem quem é o Maurílio, ó. Olha o sucesso aí, ó. Luísa e Maurílio, essa música eles gravaram com o Zenete e Cristiano, ó. Rapaz tão jovem, né, esse aí, ó. Tão jovem, sofreu uma parada cardiorrespiratória. Quando já estava no hospital, depois de sofrer, sentir fortes dores no peito. E agora a Fernanda, direto da redação, vai atualizar o estado de saúde dele. Estamos aqui mandando vibrações positivas. Fernanda Trigueiro, muito bom dia pra você. Infelizmente, um bom dia aí com a notícia apreensiva pro mundo da música, né? É verdade, Dalisson. Bom dia pra você também, bom dia a todos. Você falou, Maurílio, jovem, realmente ele tem 28 anos de idade e ele teria tido um mal súbito, deu entrada no hospital em estado gravíssimo. Ele estava em uma gravação de um DVD, não era o DVD da dupla dele, ele fazia participação no DVD, na gravação de Zé Felipe e Miguel, quando ele passou mal. Realmente, o local da gravação lá em Goiânia era muito próximo a uma unidade de saúde. Em cerca de três minutos, ele chegou até esse hospital e passou a ser atendido. Ele teve três paradas cardíacas e permanece internado na UTI em estado gravíssimo. Respira com a ajuda de aparelhos desde então, Dalisson. Ontem ele passou por um exame, esse exame confirmou que o cantor teve tromboembolismo pulmonar. O que é isso? Na verdade, é uma obstrução dos vasos da artéria pulmonar por causa de um coágulo, no caso de Maurílio, provavelmente esse coágulo na perna. O médico que acompanha o jovem diz que ele vinha se cuidando porque ele já tinha tido um caso de trombose. Então, ele tinha esse cuidado já com a saúde, mas que há cerca de 15 dias, Dalisson, ele vinha reclamando de dores nas pernas, tanto para a esposa dele, quanto para os familiares. Não procurou ajuda médica, não foi atrás. O médico disse que, inclusive, se talvez ele tivesse ido a uma unidade de saúde, se tivesse procurado um médico quando sentiu essa dor, isso poderia ter sido evitado. Mas agora, a gente tem, inclusive, imagens aí das redes sociais, muitos famosos, muitos cantores pedindo oração para a recuperação de Maurílio. Ele que faz dupla com a Luísa desde 2016. A assessoria de imprensa da dupla já confirmou que, é claro, os shows que estavam marcados para os próximos dias, amanhã ele teria um show em Mato Grosso, assim como no sábado, esses shows foram cancelados. A Luísa, que é amiga de Maurílio, e eles estão juntos desde 2016, ela passou ontem, amanhã e à tarde, no hospital, atrás de informações. E aí, a gente tem o destaque de alguns dos famosos que deixaram aí a solidariedade nas redes sociais. Denis DJ, Max e Luan, e também João Bosco, entre outras também famosos. Maurílio, inclusive, Darlison, ele é do Maranhão, estava morando em Goiânia desde que fez essa dupla com a Luísa. E a gente tem também imagens dele junto com a Marília Mendonça. Eram amigos, gostavam de cantar juntos, já tinham feito shows juntos, inclusive. A gente tem o vídeo que mostra para vocês. E a assessoria do cantor também tem atualizado pelas redes sociais, diz que todas as informações serão baseadas nos boletins médicos que são divulgados. E eles pedem realmente uma corrente de oração a todos os fãs de Maurílio, que então permanece internado em estado grave em um hospital em Goiânia. Ainda não há nenhuma expectativa, inclusive, de transferência na unidade de saúde pelo estado, pela gravidade do caso, Darlison. É, ontem a Luísa passou uma parte do dia lá no hospital, né, acompanhando ali, esperando por informações do parceiro de dupla, parceiro de música e parceiro de vida. E ela até deixou aqui um recado que é bom a gente repassar, porque num momento como esse tem que ter muita fé, né. Às vezes, não só a ciência, não só os médicos, mas também é um pedido a Deus. A Luísa mandou um recado, ó, só isso que peço com toda a humildade do mundo. Cinco minutos. Dediquem uma oração ao Maurílio, por favor. Foi o que ela postou numa rede social. Ô, Fê, fica de olho aí. Inclusive no estado de saúde, o boletim médico divulgado pelo hospital, a assessoria do artista e até mesmo da Luísa, né, que qualquer nova informação pode ser que ela divulgue no Instagram. E a gente espera que seja boa notícia, né, chega de tantas tragédias no mundo da música. No ano passado, a gente perdeu tantas pessoas para a Covid. Esse ano tivemos uma perda irreparável da Marília Mendonça, que fez um dos maiores sucessos da dupla, Luísa e Maurílio, juntos. E agora essa apreensão com relação à internação em estado grave do Maurílio. Vibrações positivas. Fê, se Deus quiser, você volta com a boa notícia desse caso, tá? Até já. Obrigado por enquanto.